Gente, localizado dentro do parque mais famoso de São Paulo, o Parque Ibirapuera, o Museu Afro Brasil está lá e tem em seu acervo diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros que registram a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. Em meio ao parque do Ibirapuera, em São Paulo, há um grande tesouro das nossas origens. O Museu Afro Brasil reúne peças que ajudam a desenhar a participação africana na cultura do nosso país. O acervo conta com mais de 8 mil obras, entre pinturas, esculturas e gravuras, assim como fotografias, documentos e peças de autores brasileiros e estrangeiros produzidos entre o século XVIII e os dias de hoje. O Museu Afro Brasil é um museu de arte, é um museu de história e de memória. Aqui dentro a gente tem o maior acervo, a maior coleção que vai contar a história do Brasil sobre uma perspectiva da população negra, um olhar afro-brasileiro sobre o desenvolvimento da história do país. Então, a pessoa que ela está visitando esse museu, ela vai ter contato com artistas de diferentes épocas e de diferentes estilos. O museu é um recorte da história do país, em que muitos afrodescendentes lutaram e ajudaram a construir essa nação. E a fé também se faz presente nessas influências. Os visitantes, eles também vão poder compreender essa presença negra, essa compreensão de influências africanas e a formação de cultura afro-brasileira dentro da religiosidade e das festas brasileiras. Muitas das manifestações de fé que temos hoje estão estritamente ligadas à cultura negra. Essa presença negra de manifestações cristãs, como é o caso das irmandades e da veneração a santos negros, como Santa Efigênia, São Elesbão e de irmandades negras, como de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos ou da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, um festejo muito popular em Cachoeira, na Bahia. Além de outros conhecidos no Brasil inteiro, como a Folia de Reis, os Congados, o Maracatu, a Festa do Boi. Muito do que somos hoje tem como raiz a cultura africana. E o museu nos recorda justamente o protagonismo dos negros na criação da identidade brasileira. E neste mês de férias, o Museu Afro Brasil prepara uma programação especial. No dia 27 de julho, nós teremos a visita para o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. A data é do dia 25, mas a nossa visita vai acontecer no dia 27. No dia 27 também acontece uma oficina de desenhos, onde a pessoa pode explorar as diversas representações de corpo ao longo do nosso acervo. E são tantos elementos que ajudam a contar essa história, que muitas das coisas que fazem parte do nosso cotidiano e não nos damos conta, tem como origem justamente a cultura africana. É principalmente o de reconhecer a população negra como protagonista de sua história e protagonista na história da formação do Brasil. Um dos elementos que formam esse território que hoje nós entendemos como a nação brasileira. E como brasileiros, frutos da miscigenação, sabemos que dentro de nossas veias corre sangue afro. Assim, devemos nos orgulhar desses ancestrais, reconhecendo a influência deles para a composição da nossa gente. O Museu Afro Brasil é um espaço para todos se encontrarem, se compreenderem e compreenderem a sua história. É incrível como ainda nesse país tem ainda tanto racismo, com uma história tão linda, com uma cultura tão diversa, tão maravilhosa. Todo mundo tem um pezinho na senzala. Eu praticamente tenho o corpo inteiro, porque eu sou de família de negros. Eu tenho na minha família uma menina, ela tem 20 anos, ela é loira, do olho verde e o cabelo loiro natural encaracolado. Mas tem a boca bem carnuda, um popozão, cintura fina e perna grossa. É ou não é descendente da gente? Não adianta. Viva o povo negro desse país. E para com esse negócio de preconceito, é muito feio isso.